Uma outra vez Tu me diz Fui pra não te esquecer Vou mentir ouvidas Mas não quero te perder Uma vez eu sempre disse Tudo pode acabar Mas não vou te esquecer Talvez você Hoje eu fui você Uma outra vez Uma outra vez Onde eu falo Dos seus olhos Dos seus olhos Dos seus olhos Dos seus olhos Doitinho Que tudo estava certo Eu e você Ninguém pode definir A pena siga Se você Se você Acreditava Vem nascer Talvez um dia Eu e você Eu e você Dos seus olhos Dos seus olhos Dos seus olhos Dos seus olhos Talvez um dia Talvez um hoje Eu e você Eu e você Uma outra Eu e você 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 Eu e você